Eu fiz filosofia, mas eu saí da filosofia pra correr atrás do meu sonho de ser artista. Então hoje eu diria que o meu caminho é realmente viver pela arte. Foi inacreditável pra mim. Eu sempre tento ter uma energia positiva, mas eu confesso que eu não esperava levantar 100 jurados assim de cara. E foi uma felicidade imensa. Parece que eu tava num universo paralelo. Meu amigo, tu fez uma interpretação incrível, você mostrou tudo. Na hora que você fez, uau, foi uau. O fato de eu surpreender as pessoas no palco e fazer o improvável me realiza muito como artista. Porque eu gosto muito de fazer algo que as pessoas não esperam. Então quando os jurados falaram pra mim que eu surpreendi, pra mim já foi o melhor elogio. Porque eu acho que o verdadeiro artista é o que reinventa as coisas e coloca a própria personalidade nelas. Pra final eu tô bem apreensivo, mas eu tô tentando transformar esse sentimento em garra, em força, como eu fiz da primeira vez. E se eu pudesse eu tava aqui todo dia. Ele já vem chegando todo tranquilo. Gente, o sorriso de orelha a orelha. Imagina, tá na final. Esse é o rapaz que tem som na voz. Exatamente. Pra mim é um presente inexplicável. Não consegui descrever em palavras a honra que ia estar aqui nesse palco, viver nesse momento. Tão bonito. Eu admiro muito os artistas brasileiros e eu queria muito estar aqui falando português com vocês enquanto eu cantasse. Então eu quero fazer o meu melhor pra representar essa música brasileira. E eu espero fazer realmente o maior que eu consigo fazer pra vocês hoje, tá bom? Canta comigo! Ele vai trazer a alma brasileira. Cidade lua, noite neon. Tá bacana o território dele por enquanto. Ninguém como ela, lua. Mia, arranha do céu. Mia, lua de mel. Dois gatos pingados, fora da lei. Ela é a rainha, eu o rei. Barra no telhado, fora da lei. Tudo bem. Sobe e desce muros, fora da lei. Sai por onde entrei. Gritos e sussurros. Fora da lei. Dois gatos pingados, fora da lei. Dois gatos pingados, fora da lei. Ela é a rainha, eu o rei. Barra no telhado, fora da lei. Sobe e desce muros, fora da lei. Ela é a rainha, eu o rei. Ela é a rainha, eu o rei. Gritos e sussurros, fora da lei. Obrigado. 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 É isso. Obrigado. É, ele pode mostrar uma paradinha muito legal, né? Abrindo um canta comigo na sua grande final. Salve o sol! O que foi isso? Que apresentação foi essa? Isso que eu chamo de começar uma final de um canta comigo. Saulo Sol, quebrando tudo no nosso palco. Vamos falar com o nosso camisa 10 então? Taíde, meu querido Taíde, é uma apresentação para se abrir uma final de canta comigo? Cara, eu preciso falar um palavrão. Paranguari Cotini Miríquaro. Esse cara canta demais. Obrigado. Parabéns, pra onde você for, leve o seu talento, que as pessoas que estão às vezes pra baixo precisam se levantar. E trabalhos como o seu fazem essas pessoas se levantarem de boa, irmão. E outra, hein? Que visual. Parabéns, hein? Me dediquei. Gostei muito, hein? Parabéns. Obrigado. Quem vai falar é a nossa campeã, Débora Pinheiro, campeã da primeira temporada. Boa noite, querido. Que privilégio poder falar pra você. Um privilégio é meu. Olha, a única coisa que me veio na minha mente foi algo que eu ouvi do meu primeiro coreógrafo, há 14 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro teatro musical. Ele falou pra mim e pra minha irmã. Olha, tem pessoas que tem recheio e tem gente que não tem recheio. É mais fácil você tirar quem tem muito do que colocar dentro. E você tem recheio. Que recheio gostoso. Obrigada por essa apresentação. Eu te agradeço. Foi lindo demais. Obrigado. Coração. Obrigado. Olha, parabéns pra você a pouco, tá? Foi realmente espetacular o que você fez aqui hoje. Sim, obrigado. Então, é hora da gente descobrir com quantos pontos o Saulo Sou abre o top 3 dessa final épica. Pode se preparar, hein? Lembrando que a pontuação, gente, é muito importante pro Saulo conseguir se manter até o final. Preparado, Saulo Sou? Mais ou menos. Vamos saber o que rolou? Vamos. Bora? Então, no telão pra gente saber quantos jurados cantaram com o Saulo Sou. Vamos ver. Oi, gente. Foi isso. Foi muito lindo. Não tinha outro número pra esse cara. Sem jurados. É isso que eu chamo de abrir uma final com chave de ouro. Parabéns, parabéns, Saulo. Parabéns. Você é simplesmente espetacular. Olha o nosso painel. Como é que ficou depois da tua apresentação. Eu queria viver isso aqui pra sempre, velho, sério. Vai lá, então, pro primeiro lugar com 100 pontos. Se prepara. Segura no sofá aí. Se segura na cadeira porque vai ser... Hoje vai ser uma pancada de 100. Vai lá, Saulo. O primeiro lugar é seu com 100 pontos.